Devido a diversas reclamações por conta do mau cheiro, recentemente o Ministério Público manteve uma reunião com o DAIS, que é o departamento responsável pela estação de tratamento de esgoto sanitário de Juína, o famoso Pinicão, e a população do bairro Módulo 3 e bairro Módulo 4. De acordo com o diretor-geral aqui do DAIS, o Eduardo Rodrigues, algumas medidas foram colocadas em prática para diminuir o odor que é exalado naquele local. Sim, esses dias atrás nós tivemos uma audiência com o doutor Anilo a respeito da Lagoa do Tratamento, no qual os moradores circunvizinhos daquela região procuraram o Ministério Público por causa do forte odor que estava tendo naquela região. E nós tivemos uma reunião muito aproveitosa com eles, juntamente com o jurídico da Prefeitura Municipal, o senhor prefeito, e nosso jurídico e a minha pessoa também, no qual pontuou alguma situação que nós teria que tomar medidas naquela localidade, no qual nós fizemos, entendeu? Nós estamos fazendo o pedido que foi feito através de uma equipe que veio de Cuiabá, contada pelo Ministério Público, e fizemos todas as... o que eles nos pediram, foi amenizado o odor daquela região, e nós vamos trabalhar para que isso cada vez melhore mais. sabendo que ali é uma Lagoa do Tratamento já liberado pelos órgãos ambientais, mas tem uma série de situações que são os moradores que chegaram depois da Lagoa, estar naquela localidade, que vem de encontro com esses problemas. O departamento está trabalhando diuturnamente, fazendo todos os serviços técnicos que têm que ser feitos, tirando a oxigenação, o pH, a temperatura da água, e tudo sendo monitorado certinho, colocando nos relatórios até o final de tarde, para que nós chegamos de novo na próxima reunião que vamos ter no Ministério Público, e apresentar para eles que nós estamos fazendo o trabalho já ser feito naquela localidade. Atualmente, aquelas Lagoas recebem quantas vezes por dia os caminhões fossa? Olha, aquelas Lagoas ali, ele estava recebendo durante a semana toda, de segunda a sexta-feira. Ao sábado, nós lavávamos o local que faz a receptação, porém, o Ministério Público nos notificou com a notificação recomendatória que esse caminhão teria que fazer o descarte daqueles produtos só três vezes por semana. Está sendo feito na segunda, na quarta e na sexta-feira. Porém, nos dias que eles não estão fazendo o descarte, nós temos que fazer todo o nosso serviço, que é o serviço de limpeza naquela localidade, cobrindo o local que eles estão descartando isso, para que o odor não se exale naquela região. O que é o serviço de limpeza naquela região?